Olá, estou aqui direto do Pavilhão 3, no Parque Fernando Costa, o pavilhão de um grande parceiro e amigos da alta aí, Nelore Paranã, onde aqui se encontra 2321, da Terra Brava, mãe de Coringa, mãe do Capitão e mãe de mais três touros de central, sem dúvida nenhuma das principais matrizes aí da atualidade. Aqui no pavilhão também encontra aí irmãs próprias do Coringa, irmãs próprias do Capitão, Hermoso na 2321 e várias outras progenes da alta que mostra a força desse pavilhão e também mostra a força da parceria da alta com Nelore Paranã. Eles têm aspirações de vacas importantes, tanto do Nelore Paranã quanto de convidados, tem doadoras consagradas, inclusive uma grande doadora que é a EPCF 2321, com cinco touros em central, inclusive na Alta Genetics, que é a nossa parceira. Então ela tem cinco touros em central com quatro pais diferentes, tem filhas jovens doadoras dessa vaca e várias novilhas precoce, super precoce. inclusive agradecer toda a equipe da alta com essa parceria com o Nelore Paranã. Então venha visitar esse pavilhão, pavilhão de número 3, Parque Fernando Costa, e ver um show aí de qualidade genética do Nelore Paranã. Tchau! 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 Tchau!